Eeeh, começando mais um Você na TV, alegria, Emelino Matarazzo e Itabevê, você do Brasil e do mundo, aqui ligado no Você na TV, hoje o que não vai faltar é surpresa, segredos, polêmica, bom, é o seguinte, preste atenção, segura o auditório, preste atenção, é o seguinte, O nosso quadro, o que acontece, tem realmente repercutido muito, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, pessoas têm mandado e-mails, mensagens, vídeos e tudo falando sobre isso, hoje nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos, um ator nosso, vai se fazer passar por um deficiente visual, né, pessoa que não enxerga, e vai andar na rua e vai pedir uma ajuda, ele vai estar com duas notas, uma nota de 50 reais e uma nota de 5 reais, ele vai pedir para as pessoas ajudá-lo que ele precisa de troco, e vai mostrar o dinheiro, ele precisa trocar 5 reais, ele precisa de trocar 5 reais, Será que as pessoas vão trocar 5 reais, e não vão pegar os 50 reais dele, porque ele não enxerga, quer dizer, hipoteticamente, ninguém imagina que ele seja um ator, né, o que que vai acontecer, uma pessoa honesta, não vai pegar o dinheiro da pessoa, né, não vai pegar o dinheiro desse deficiente visual, vamos ver o que vai acontecer, então, o que acontece, coloca aí, E aí, João, fala, meu querido, João, hoje é dia de testar a honestidade das pessoas, roda aí, vamos ver o que vai acontecer, ó, tá esse nosso ator, ó, chegou a primeira pessoa para tentar ajudar, vamos ouvir, Desculpa, é, eu tô, eu tô precisando de uma ajuda, pode me ajudar? Posso, posso, você vai trocar um dinheiro? Ah, não, pensei que era para ajudar através da rua, mas... Não, é um trocar o dinheiro, tô com dinheiro aqui com 5 reais, que precisava de moeda, pode trocar para mim, é 5 reais, se tiver moeda para me ajudar. Esse dinheiro aqui não é 5 reais não, é 50, viu, cuidado. Ó, o que não tem aqui, né? Você tá com uma de 50, uma de 5, você guarda essa daqui, cuidado, viu, que você tá no cartão de burro. Ah, tá bom. Tá? Cara, foi honesto, hein, cara, foi honesto, hein. Aqui é o único mesmo, vou até trocar para você para te ajudar, tá bom? Tá bom. Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Olha, o cara é bom, o cara é do bem. Se quiser, eu te ajudo para avançar. Tá bom, pode deixar, obrigado, eu consigo lá, consigo, tá bom. Então vai lá, cuidado, hein. Deus abençoe, viu? Pessoa do bem, esse é do bem, uma pessoa correta. Ah, o nosso ator continua, continua, se fazendo passar para o Vicente Visual. Opa, opa. Bom, patrão. Boa tarde. Ô, amigo, você pode me ajudar, por favor? O que o senhor gostaria? Eu tô com o dinheiro aqui para trocar, você pode me ajudar, por favor? O senhor quer trocar? É, esse de 5, acho que tem 5 reais aqui, ó. Tem 5 reais. 5 reais, algumas de moeda para mim, por favor. Ó, mas ele pegou a nota de 50. Não tem moeda não, ó. Tem, na verdade tem, daqui ó, tem 5 reais, ó. Não, aqui ó. Ó, 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 ó. Tem 5 reais aí, ó. Tem 5 reais aqui? É. Ele pegou a nota de 50. Ah, mais uma de 1 real. É. Tá bom. Fechou? Tá bom. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado, viu? Deus abençoe, vai com Deus. Olha, o cara pegou a nota de 50 e foi embora. Foi? Opa. Você pode me ajudar, por favor, meu amigo? Opa, posso sim. Ó, mais uma pessoa, mais um copa. Se trocar de moeda, por gentileza, essa nota aqui de 5 reais, tá? Não, não, essa nota aqui não é de 5 não, essa daqui é de 50, a de 5 é essa aqui. Ó, mais uma, né? Exato. Mais uma, né? Só que eu não tenho 5, eu tenho 4 de troco, pode ser? Ah, vai me ajudar. Opa. Tá bom? Tá aqui, ó. Obrigado. Me ajudar bastante. Deus abençoe. Deus abençoe. O cara não tinha troco, nem todo mundo tem. Moeda, essas coisas. Ó, esse foi correto, foi honesto, avisou. Mais um aí, vamos ver. Opa. Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Pô, meu amigo, você pode fazer um favor pra mim? Sim. Eu tava precisando trocar um dinheiro. Tem um trocado pra me arrumar, por favor? Ó, ó. Uma nota aqui de... Ó, vamos ver se isso aí vai ser honesto. 5 reais. 5 reais. Esse aqui é 5, vai ver se é esse aqui, ó. Ó, ó, ele falou, não, não, você tá me dando 50, não é 50. Ah, tá, obrigado, viu? Você pode trocar pra mim? Não, não, não é de 50, é de 50, é de 50. Esse é de 50, né? É. Tá. Ó, 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 ele devolveu os 50, falou, os 5 eu troco. Tá pegando umas moedinhas pra trocar, ó. Foi honesto, foi honesto, foi honesto. É, muito legal, muito legal, muito legal. Parabéns. Bom, graças a Deus, a maioria foi honesto, é, né? É, auditório, honesto. A honestidade não tem preço, gente. A honestidade não tem preço. Infelizmente, uma pessoa não foi honesta. Infelizmente, uma não foi, mas a maioria foi honesta. É isso aí. Bom, olha só agora. Tá bombando, tá bombando. Esse quadro dá oportunidade que eu dou às pessoas de fazer o que quiser aqui no palco. Faz o que quiser. Canta, dança, brinca, pula, cheio, olha o que quiser. Esse programa pode fazer o que quiser. Tem um minuto pra dançar, cantar, imitar o que quiser. E o primeiro candidato, ele é cantor, é tecladista. Ele diz que é o maior artista do Brasil, que vai ser revelado aqui no programa. O nome dele é Zelismar. Pode entrar, Zelismar. Ei, Zelismar. Olha o Zelismar. Zelismar, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Vem, Zelismar. Zelismar, quer dizer que... Boa tarde pra você, né? Tudo bem, boa tarde. Um prazer estar contigo, toda a galera... Boa tarde, Vitório. Aí sim, hein? Esse é o Zelismar. Maravilha. Zelismar, qual é a música que você vai cantar? A música é o sucesso que tá estourando o Ceará, Aí Sim, Hein? A música como é que chama? Aí Sim, Hein? É com você, Zelismar. Vamos lá. Zelismar, no Você na TV. É o Show da Hora do Almoço. Mulherada com calor, se joga em cima de mim. Agarre-me, 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 agarre-me. Agarre-me. A moda agora é da rolê de jesquim, de jesquim, de jesquim. A moda agora é da rolê de jesquim. Se tá só o fim de semana, você sabe como é que é. Liga o som para a galera e dota o carro de mulher. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ei, olha a mexidinha dos Zelismar. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Já, já, já. Auditório tá animado. Já, já, já. Vamos dar um rolê com as gatas na praia. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Vamos dar um rolê com as gatas na praia. Ao vivo! O som do Zelismar. É o Zelismar. No Você na TV. É o show do meio-dia. João João. Segura! Segura! Ao vivo! Vai lá, camarilha, vamos lá. Peraí, a produção... Vai lá, vai. É o seguinte, a produção tá me falando que tem uma pessoa que tá aqui na porta já uns dias, né? Passa, todo mundo vem. É melhor... Mostra aí o que tá acontecendo aqui na porta da RedeTV. Coloca aí, coloca aí. Olha só, tem esse rapaz. Esse rapaz que tá na porta da RedeTV. Ele tá na porta da RedeTV. Teve ontem. Antes de ontem. Na porta. Ele fica ali na porta da RedeTV. Aí a porta, aí é na porta. Não é o lado de fora da RedeTV. Ó, ele fica... Ele tá com o cartaz dizendo. Pra eu dar uma oportunidade pra ele. Aí entrou um carro da RedeTV. Aí ele foi lá. Ele foi atrás de uma pessoa. Ele foi atrás da pessoa. Ele foi atrás lá do carro. Ali não pode entrar. Se não for autorizado, não entra, né? Ó o que ele escreveu. João, me dê uma oportunidade de mostrar o meu talento no seu programa. João, me dê uma oportunidade de mostrar o meu talento no seu programa. Aí a produção falou com ele. Diz que ele podia vir hoje. E ele tá aqui. Vamos receber o Orlando. Pode entrar, Orlando. Tudo bem, Orlando? Prazer. Prazer é tudo meu. Tudo bem. Vem cá, Orlando. Vem cá, Orlando. Orlando, coloca o microfone aqui. Orlando, vamos conversar aqui. É o seguinte. Mas por que você resolveu vir no meu programa e não nos outros programas? Ô, João Coleber, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo. Porque eu não sabia do quadro. Você queria uma oportunidade. Eu queria uma oportunidade. Você ficou na porta da TV. Sim. Você achava que eu poderia dar uma oportunidade pra você. Acreditava, tinha certeza disso. Então você é cantor. Isso, canta. Você canta na noite, canta em lugares. Quer dizer, então você já é um cantor, vamos dizer assim, semiprofissional. Isso mesmo. É isso mais ou menos, né? Então você canta. Isso mesmo, você é cantor. Qual é a música que você vai cantar? A música de hoje é Pablo. Música do Pablo? O Homem Não Chora. Como é o nome da música? O Homem Não Chora. O Homem Não Chora. Oh! Vocês conhecem o Pablo, não conhece? Sim. Conhece ou não conhece? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, conhece o Pablo. Pablo. Essa música faz muito sucesso, né? Tá bom, então. Com vocês, Orlando vai cantar a música do Pablo. O Homem Não Chora. Música do Pablo. O Homem Não Chora. O Homem Não Chora. O Homem Não Chora. Cantar essa música agora Principalmente essa parte do refrão A parte do refrão diz o que? Que Homem não chora Você separou? Você namorava? Casado? Eu era casado E separou? É verdade mesmo? Então você ouve essa música e chora? Então você canta outra música Onde você vai conseguir A oportunidade de cantar uma música que tu chora? Canta outra Não quer cantar outra? Eu gostaria de uma nova oportunidade, João Mas com outra música ou com a mesma música? Com a mesma música, pode ser Mas tu vai chorar, meu Não, eu acredito que agora meu coração tá mais durinho É? Consegue? Não é melhor você vir outro dia, não? Olha, se você me der uma oportunidade aqui Eu acho que eu saio daqui inteiro, forte Dô a oportunidade pra ele ou não? Sério mesmo, meu? Então põe o óculos aqui Põe o óculos aqui no bolso, canta aí Vocês vão ver que não vai ter choro Vai chorar não Não quer mudar de música, meu? Não, não, não Quer que adeça a música? Eu gosto dessa música A música do papo? Essa música vai ser como atravessar um tabu, assim, no meu relacionamento É? Tá bom Não vai chorar, né, meu? Não Não, eu vou me concentrar Tá bom É isso que você quer? É isso mesmo? É isso que eu quero Se você me der essa oportunidade Eu não vou deixar Dô a oportunidade ou não? Sim Tá bom, então DJ, manda ver E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto